Olá, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar hoje, quinta-feira, dia 24 de junho de 2021 e o seu podcast Diário do Agro já está no ar, trazendo muitas notícias para você ficar muito bem informado. Hoje vamos falar sobre as perspectivas de crescimento para a produção de trigo no Rio Grande do Sul. Também vamos falar sobre esta mudança no Ministério do Meio Ambiente. Ricardo Salles deixou a pasta. Ainda vamos conferir a previsão do tempo nesta edição, trazer os indicadores econômicos e ainda vamos repercutir os números do Plano Safra. Destaco que o AgroLink News tem um oferecimento de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial. E atenção, a Singenta está apresentando um novo produto. Chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. Convido a todos a acessarem o nosso portal agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. Eu trago aqui as principais manchetes desta quinta-feira na economia. O PIB do agro foi revisado para cima. Melhoras nos itens importantes do setor levaram a essa revisão da projeção. Além disso, a Fiesp adverte que os juros do Plano Safra são preocupantes. A principal preocupação são os recursos destinados aos créditos subsidiados. Na cadeia do arroz, os custos de produção também estão deixando os produtores em alerta. Por isso, a Federa Arroz está orientando os orizicultores a aumentarem a rotação de cultura. Também há notícia no AgroLink News que uma aliança está buscando auxiliar 100 milhões de agricultores latinos. Esta ação começa com os produtores aqui no Brasil. Ainda na América Latina, o Mercosul está revisando os requisitos fitossanitários para o milho e também para o mirtilo. As mudanças nos status podem acontecer devido à introdução de novas pragas no continente. Todas essas notícias estão lá em agrolink.com.br. Nós abrimos o programa de hoje falando sobre esta mudança no Ministério do Meio Ambiente. Nessa quarta-feira, Ricardo Salles deixou o cargo. A repórter Aline Merladete acompanhou e nos traz detalhes. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Nesta quarta-feira, 23 de junho, o presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A exoneração foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. De acordo com a publicação, a exoneração foi a pedido de Salles. O ex-ministro é investigado por duas pautas no Supremo Tribunal Federal e alegou motivos familiares para deixar o cargo. No mesmo decreto desta quarta-feira, Bolsonaro nomeou Joaquim Álvaro Pereira Leite como novo ministro do Meio Ambiente. Até então, Leite ocupava o cargo de secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério. Mais informações sobre o desobramento da demissão de Salles você pode acompanhar no portal Agrolink. Aline Merladete. Obrigado, Aline, pelas informações. Eu reforço que a cobertura completa da saída de Ricardo Salles, além disso, a repercussão com o anúncio do novo ministro e as consequências da mudança para o agronegócio, você confere em agrolink.com.br. E agora eu queria falar sobre conhecimento e tecnologia. Atenção, produtor! Já estão abertas as inscrições para a 18ª edição do Agrimarque Brasil. Neste ano, o evento vai tratar sobre o impacto das transformações digitais e ambientais do novo agro brasileiro. E toda a programação do evento vai contar com especialistas de renome internacional. Promovido pelo Instituto de Educação do Agronegócio e pelo portal Agrolink. O Agrimarque Brasil 2021 está na agenda dos principais eventos do agronegócio. Encontro esse, que conta com o apoio de John Deere, a edição brasileira, está na agenda dos principais líderes do agronegócio. Para saber mais informações, é só acessar agrolink.com.br. Não fique de fora. Acesse o nosso portal e participe desta edição do Agrimarque Brasil 2021. Nós vamos adiante agora falando sobre as culturas de inverno no Rio Grande do Sul. A Emater Gaúcha e a Secretaria Estadual da Agricultura divulgaram uma nova estimativa para as produções da estação no estado. Os números apresentados são bastante positivos, especialmente para a cultura do trigo. A expectativa dos órgãos é de que a colheita deste ano do grão totalize quase 3 milhões de toneladas, uma alta, olha só, de 37%, isso na comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação à área plantada, o aumento deve ser superior a 13%. É o que explica o diretor da Emater do Rio Grande do Sul, Alencar Rugeri. A simbologia que tem esses números da safra de trigo tem um dos tripés que nós adotamos como o sucesso da atividade agropecuária, que é o profissionalismo. Então, aqui nós vemos os resultados, onde se percebe a evolução econômica do nosso produtor. A safra de inverno tem a simbologia de que nós, quando fizemos uma boa safra de inverno, plantamos bem uma safra de inverno, com certeza a safra de verão virá bem. Por quê? Porque é um sistema de produção. Ao todo, os chamados cereais de inverno devem ocupar mais de 1 milhão e 400 mil hectares no Rio Grande do Sul. A expectativa é de que a produção passe de 1 milhão de toneladas com relação aos cereais de inverno. O presidente da Emater Gaúcha, Geraldo Sandri, também vê neste crescimento uma retomada do protagonismo do agro no Rio Grande do Sul. E no último dia 2 de junho, a extensão rural do Rio Grande do Sul completou 66 anos de história. E podem ter certeza que esses números robustos têm, sim, a mão da extensão rural, a tecnologia da extensão rural e o trabalho de cada profissional nesses municípios. Temos agora a safra de inverno robusta, importante, em mais um ano de boa colheita, se Deus quiser. Então, queria reconhecer o trabalho dos nossos extensionistas. Cada centavo aplicado na extensão rural, na assistência técnica, dá um resultado importante. E isto está representado aqui por esses números, que será um ano muito positivo em termos de plantio, de expectativa, de área plantada, muitos vindo aí pelo sucesso da agricultura e da pecuária do Rio Grande do Sul na safra de verão. E que está levando o Rio Grande do Sul retornando ao protagonismo de muito tempo. A economia do Rio Grande melhorando, os números do governo do estado melhorando. E o boletim ainda projeta o clima para os próximos meses no estado. E os técnicos da Emater apontam que a produção gaúcho não deve sofrer os impactos de fenômenos como é o ninho e também a laninha. Temos então aí uma boa notícia para o agro gaúcho. Aproveitando que nós estamos falando sobre o clima, vamos conferir como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira. Do Agro Tempo, no nosso portal AgroLink, a previsão chega agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta quinta-feira, o destaque fica mesmo para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Pois o fortalecimento de uma região de baixa pressão entre Uruguai e Rio Grande do Sul dará início à formação de um ciclone. Como este sistema vai se formar sobre o continente, temos condições para ventos fortes. E que já ocorreram episódios na madrugada de hoje, especialmente na campanha ocidental. No decorrer do dia, esses eventos de ventos fortes vão ocorrer nas demais regiões do estado gaúcho, podendo também atingir o sul e oeste de Santa Catarina, onde as rajadas atingirão velocidades superiores aos 70 km por hora. O sistema avança de forma rápida e as chuvas ficarão concentradas mais ao sul e oeste do estado do Rio Grande do Sul, na forma de temporais, provocando acumulados na ordem dos 50 mm. Já nas demais regiões do país, o cenário não apresenta mudanças em relação ao dia anterior. Teremos chuvas na forma de pancadas isoladas ao norte do país e no litoral nordestino chuvas passageiras. Já na parcela central do Brasil, tempo seco e quente, especialmente no período da tarde. Por hoje é isso, Lucas. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Muito obrigado pelas informações e nós seguimos aqui repercutindo também os números que foram anunciados para o Plano Safra neste ano. O tema chegou à Câmara dos Deputados e o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Sérgio Souza, ele comemorou o aumento dos recursos destinados principalmente para o pequeno agricultor. Aumentamos para R$ 251 bilhões o Plano Safra e o maior aumento vem para o pequeno produtor, para o agricultor familiar no Pronaf e também para o médio produtor. São esses que mais produzem e que mais entregam no mercado interno e que mais precisam. Nós da Frente Parlamentar da Agropecuária temos a agradecer muito o governo que entendeu a necessidade do aumento dos investimentos para a equalização dos juros, porque precisamos de mais dinheiro para financiar a mesma quantidade que financiamos na safra passada, dado aí o aumento do custo de produção. Mas a ministra Tereza Cristina foi gigante e soube conduzir esse processo juntamente com a sua equipe, juntamente com o presidente do Banco Central, juntamente com o presidente da República e também com o ministro Paulo Guedes. Nós temos a agradecer porque quem vai ganhar é o Brasil, é os brasileiros e principalmente o nosso produtor rural, a sua excelência produtor rural. Esse é o presidente da FPA, deputado federal Sérgio Souza. O AgroLink News vai ficando por aqui, mas antes nós atualizamos os números da soja. Manhã de quinta-feira e a saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 148,00 em Cascavel, no estado do Paraná, R$ 147,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 145,00 é o mesmo indicador em Bebedouro, São Paulo e Rio Verde, no estado de Goiás. Já em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 137,00 é a cotação da soja nesta quinta-feira. Com essas informações, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. E, é claro, eu conto com a audiência de todos. Até lá!